A CIDADE NO BRASIL 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 A Doutora Júlia não tem o direito de me separar dela Mas eu recebi uma mensagem da Doutora Júlia A Mari vem pra ir Vem mesmo? Vem Você pode acreditar em tudo que eu te falo Isso... Isso é o mar? É Eu nunca tinha visto o mar Mas a Mari me disse que era assim Uma água sem fim Que acaba numa linha E essa linha se chama horizonte Eu nunca saí da ilha, Cris Eu gosto daqui Você vai gostar também É bonito aqui É lindo O que é isso? É a Felina Felina? É a mulher pantera, Cris Ela fugiu do laboratório E olha Ela é muito perigosa Calma, Cris Calma Eu te protejo Não precisa ter medo Esse deve ser um dos monstros Que a Mari me falou que tinha aqui na ilha Mas ninguém vai fazer mal nenhum a você Enquanto estiver com ela Essa Felina parece um bicho Tem certeza mesmo que é uma mulher? Tem Mas ela não é uma mulher como as outras Fica bem longe dela, Cris Por quê? Ela é tão perigosa assim? Extremamente perigosa Mas você não parece que tá com medo Ela tem mais medo de mim do que eu, Cris Por que ela tem medo de você? Você parece tão boazinha Que quando ela me encontra Ela é obrigada a me obedecer Por que ela te obedece? É assim Todo mundo me obedece Eu tenho esse poder Você tá me dizendo que você fala o que quer E todo mundo faz suas vontades? Isso mesmo Não acredito Eu faço só o que eu quero Ninguém manda em mim Não? Então me dá a sua mão Viu? Obedeceu Agora bate continência Que isso? É assim Bate continência você também Viu? Fez tudo o que eu mandei Verdade Só não fiz o que eu não sabia Agora vamos Pra onde? Pra sua nova casa O laboratório secreto da doutora Júlia Fica no subterrâneo de uma caverna aqui na ilha É o que eu mandei Da sombra de novo Já sei lá É que eu estou fazendo Fica no subterrâneo de uma caverna aqui na ilha É um dos Chantos Escológicos Fica no subterrâneo de uma caverna aqui na ilha